Oi gente, tudo bem com vocês? Eu nem acredito que eu tô aqui gravando. Faz meses que eu não gravo vídeo aqui pro canal, já tem bastante gente me cobrando, né, perguntando quando vai ter vídeo, quando vai ter vídeo. E agora finalmente eu criei coragem, criei ânimo, graças a Deus, tá até chovendo hoje, a ver que é por isso que eu tô gravando. E tô vindo aqui, vou gravar esse vídeo, gente, postar direto do celular, então vocês me perdoem se o vídeo ficar muito longo, se tiver muita pausa no meio, porque eu vou postar esse vídeo direto, sem edição, sem vinheta, sem nada. Porque se não for assim, só Deus sabe quando que eu conseguiria postar esse vídeo pra vocês. Então, vamos lá. Vou tentar começar do começo, tá? Pra vocês ficarem sabendo direitinho de tudo que aconteceu e tudo que tá acontecendo aqui na nossa vida. A última vez que eu postei vídeo, se não me engano, foi em abril. E eu lembro que eu postei vários vídeos, assim, em questão de duas semanas, acho que eu postei uns três vídeos. E eram vídeos que eu tava bem feliz de postar, que eu achei que ia ajudar muita gente e tal. E um dos motivos de eu ter parado de gravar foi porque, a partir daqueles vídeos ali, eu meio que dei uma desanimada, assim, do YouTube. Porque eu gravei aqueles vídeos, assim, com tão boa intenção, com tanto carinho. E, assim, de repente, ocupando o tempo que eu poderia estar dedicando às crianças ou a outras coisas que eu gosto de fazer, eu fui gravar esses vídeos e, assim, não teve muito retorno, digamos. Teve muito pouca visualização e a interação. A mãe tá conversando aqui, gravando vídeo? Tô te atrapalhando? Vou falar um pouquinho mais baixo, então, tá? E aí, aquilo ali meio que me desestimulou um pouquinho. E aí, eu comecei a, justamente, perder, diminuindo, diminuindo o interesse em usar o meu tempo pra ficar postando vídeo. Porque, por mais que eu já me sinta realizada e feliz de ajudar uma ou duas pessoas, não sei porquê. Talvez o momento que eu tava na minha vida foi, foi assim, foi juntando essas coisinhas, sabe? E aí, juntou também que a Helena tava mudando de fase. Ela começou com angústia de separação. Então, ela começou também a ficar mais tempo acordada. Então, demandava mais atenção. E começou a complicar o sono dela também. Então, o único horário que eu tinha, por exemplo, gravar até tranquilo. Eu posso gravar, né? Em horários que eles estão acordados e tal. Mas o problema é conseguir editar os vídeos. Que eu preciso estar no computador. Que eu preciso estar ali, focada naquilo. E o único horário que eu conseguia fazer isso, seria depois que eles estivessem dormindo. E não tava rolando. Eu não tava conseguindo. Eu até me programava pra gravar. Não, hoje eu vou gravar, hoje eu vou gravar. E aí, no fim, não dava. E aí, eu pensava, não adianta eu gravar porque eu não vou conseguir editar. E aí, também não adianta eu ficar gravando, gravando, gravando. E porque eu não vou ter onde armazenar esse monte de vídeo. Eu sempre tenho que gravar, passar pro computador, editar. E mandar pro YouTube, entende? Então, não tava dando certo. Peço desculpa pra vocês, queridas. Que tão sempre me chamando no Instagram, no Face, pedindo vídeo. Prometo que eu vou me esforçar daqui por diante. Eu tenho muita coisa pra mostrar pra vocês. Porque a Helena, agora em agosto, vai completar 11 meses. Então, mês que vem tem um aninho da Helena. E eu tô todo vapor, começando os preparativos da festinha. Eu quero mostrar o passo a passo pra vocês. De algumas coisas que eu tô fazendo. E... Ó, tá vendo a pausa, né? Eu tenho que tentar pensar o que tá acontecendo. Eu vou dar uma paradinha aqui, que eu tô percebendo um probleminha. E eu já volto. Voltei. Eu comecei a sentir um cheiro de plástico queimado aqui. Já achei que a louca tinha esquecido alguma coisa no fogo. Mas, então. Agora eu vou contar um pouquinho pra vocês, então, de como tem sido o desenvolvimento do Theo e da Helena. Só por cima, assim, pra vocês se atualizarem. A Helena, então, como eu falei, já vai completar 11 meses. Ela começou a ter os dentinhos com 8 meses. O Theo tinha sido com 9. Ela foi com o que antes. Ela começou a engatinhar com 9 meses. Igualzinho o Teodoro. Ela já tá levantando, ficando em pezinha, assim, apoiada. Tá querendo começar... Ai, filho! Não tá assim. Tá querendo começar a ensaiar uns passinhos. Ela é nervosa, gente. Ela é dramática. Quer ver a gente engrossar a voz pra brigar, xingar ela. Ela já faz um beijo e começa a chorar. Quando, assim, um choro sentido é a coisa mais engraçada de ver. Ela já explora por tudo aqui em casa. Conversa um monte. Ela não fala nenhuma palavra entendível ainda. Mas ela fala bastante. Não! Não é? É. Pra vô, filho? Vou ligar de volta o desenho do Teodoro. Pera aí. O que mais que a gente pode contar da Helena? Que ela tá com o soninho. Deixa eu ligar o desenho aqui pra ele, gente. Só um pouquinho. Deixa eu ver o que mais da Helena. Ela tá pesando quase 8 quilos. E tá com uns 69 centímetros, mais ou menos. Deixa eu colocar o desenho aqui pra ele. Daí eu mostro ela pra vocês. Ai, que difícil. Esse meu YouTube na televisão aqui. Esse é do... Qual? Do elefante. Ai, do elefante. Mas não tá aparecendo nenhum de elefante aqui. Ali? É o gato de botas, esse. É esse? Esse? É do elefante. Parece um elefante, mas não é. Vem cá. Vem cá. Deixa a neném que fica fazendo bolinha de baba, ó. E a mamãe cortou meu cabelo e ficou essa coisa feia aqui. Ficou essa coisa feia. Ela tá toda papada. Ai, ai, ai. Tá toda papada. Essa é a princesa de olho azul. Loirinha de olho azul. Fala, mamãe. 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 Mamãe, 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 mamãe. Fala. Eu acho que do desenvolvimento dela, gente, é isso. Ah, eu lembrei agora a questão da alimentação, né? Ela começou a comer, né, com seis meses. Eu lembro que eu tinha contado isso em um dos últimos vídeos que eu gravei. E eu fiz, desde o começo, o método BLW com ela. Era até engraçado que, às vezes, eu acabava tentando dar a comida na colher. E ela não deixava de jeito nenhum eu levar a comida até a boca dela com a colher ou com a mão. Ela queria pegar e comer sozinha. Agora, faz um mês, mais ou menos, que eu tô conseguindo, assim, algumas coisas mais difíceis. Tipo sopa, alguma coisa assim que eu queira dar e evitar muita sujeira. E ela já tá aceitando a colher. Do seu Teodoro, ele está com dois anos e oito meses. Ele fala absolutamente tudo. Ele já tá, assim, demonstrando que exercita bastante a imaginação. Ele tem os diálogos, assim, quando tá brincando. Ele canta as musiquinhas e, às vezes, ele fica cantarolando no dialeto dele. Ele é muito engraçado. Ele é muito, muito querido, assim, muito carinhoso com a gente, com a Helena. Às vezes, ele incomoda, né? Às vezes, ele passa um pouco do limite. Você quer mamar, bebê? Vou dar uma amazinha pra ela enquanto isso, tá? Que mais, filho, que tem de legal sobre você pra gente contar? Então? Teodoro. Teodoro? Aparece aqui pra dar oi? Vem aqui pertinho da mamãe pra dar oi? Teodoro tá assistindo o desenho e tá um pouquinho de sono, apesar de que eu sei que ele não vai limitar. Um pouquinho mais pra cima, filha. Olha ali, tu não tá aparecendo, ó. E tem um pé aqui do lado da mamãe no sofá? Ele tá enorme, tá super comprido. Ele deve tá com uns 94, 95 centímetros já. Ó o loirão da mamãe. Já vai dar tchau? Enfim, gente, eu acho que deles é isso que eu tenho pra contar pra vocês. Já expliquei, então, por que que eu sumi. Foi por isso mesmo. Eu meio que me desestimulei, assim, a gravar, perdi o interesse um pouco. Tirei um tempo também pra priorizar outras coisas que eu achei que naquele momento estavam mais importantes do que eu me preocupar, né, com o YouTube, com o conteúdo, esse tipo de coisa. E eu tava meio que... Como que eu posso dizer pra vocês? Eu tava meio que me analisando, assim, tirei um tempo pra pensar se o que eu tava fazendo tava legal, se era aquilo que eu queria mesmo ou não. E, enfim, foi um bom intervalo, assim, eu realmente não tava com vontade de gravar, assim, infelizmente não tava. E agora estou voltando a ter vontade de gravar, para a alegria de algumas pessoas. Até porque eu tô bem empolgada com a festinha de aniversário da Helena, que vai ser pequenininha, mas eu que tô fazendo tudo, então eu tenho as minhas ideias mirabolantes e vou colocar algumas em prática, né, tudo super baratinho e prático de fazer. E aí eu vou fazendo e vou, pretendo gravar, espero muito que dê certo, porque eu quero mostrar pra vocês. Eu estive fazendo também algumas coisas de decoração, que a minha irmã vai fazer um chá de casa nova semana que vem, então ajudei ela a fazer bastante coisa da festinha dela. Então é isso, sabe? Sempre acaba surgindo coisas mais urgentes pra fazer e eu acabo deixando o YouTube pra depois, infelizmente. Mas espero conseguir retomar isso, tá, pessoal? E a outra novidade é pra quem não me segue no Instagram, não me segue no Face, não sabe ainda, mas eu acabei de descobrir que estamos grávidos, estamos esperando o Baby 3. Eu tô de 7 semanas e alguns dias, então a gente não sabe o sexo ainda, nada, depois eu vou, pretendo fazer alguma forma diferente de revelação. O nome também, a gente ainda não tá 100%, eu, né, não tô 100% segura, então acho que eu vou esperar confirmar, né, saber o sexo mesmo pra poder escolher o nome. Agora eu estou me sentindo completamente feliz, porque até uns dias atrás eu estava desesperada porque eu tava passando muito mal. Até eu anunciei, no dia, acho que no dia seguinte que eu fiz o teste, eu fiz o teste de farmácia numa terça-feira e aí na quarta eu já fui fazer ultrassom, né, porque é interessante a gente ter essa primeira ultrassom pra conseguir calcular mais precisamente, assim, a idade gestacional, né, então eu já quis fazer ultrassom logo e aí na quarta-feira eu fiz a ultrassom e já compartilhei, a gente já contou pra todo mundo e... tá, e por que que eu ia falar isso? Ah tá, porque aí eu compartilhei nas redes sociais e muitas meninas que me seguem aqui ficaram pedindo, faz o vídeo contando como eu descobri, eu não sei o quê, e aí eu voltei a me empolgar um pouco e aí tô aqui gravando pra vocês. Então já pra matar a curiosidade, já vou contar aqui como é que foi. Muita gente pergunta, né, foi planejado, vocês queriam e tal, então a resposta pra isso é, nós somos abertos à vida o tempo todo, né, então a gente acredita que quando Deus quer enviar um filho, ele envia e a gente não tem porquê, não tem por enquanto, pelo menos, né, a gente graças a Deus não tem nenhum motivo grave, né, nenhum motivo justo assim pra espaçar, né, os filhos. Então a gente deixa que Deus decida, né. E ele já resolveu mandar mais um neném pra nossa família e nós estamos bem felizes. Então, eu não tomo, a gente não usa nenhum método contraceptivo e tal, e acho que faz, não sei gente, umas duas, três semanas que eu comecei a ter alguns sintomas suspeitos, só que a gente sabe, né, que tem sintoma que pode ser de gravidez ou pode ser de menstruação chegando, né. Eu tive um, desde que a Helena nasceu, eu tive um sangramento, que foi quando ela, quando ela tinha oito meses e depois desse sangramento não tive mais nada, não sei se eu tive ovulação ou não, mas assim, essa gestação agora não foi desse ciclo, na verdade, por isso que eu digo gente, é quando Deus quer do jeito de Deus, porque não tem, não tem explicação. Provavelmente foi já na minha primeira ovulação, depois do parto, porque eu tive esse sangramento no final de maio, mas não fecham as datas. Se eu tivesse engravidado logo em seguida desse sangramento, eu estaria agora de 10, 11 semanas. Na verdade, pelo ultrassom eu tô de 7 hoje, né, 7 e alguns dias. Então, o bebê foi concebido, tipo, na primeira semana de julho, então não fecha, como se eu tivesse menstruado no meio de junho, do meio pro final de junho, sabe. Então, foi a partir daí que eu comecei a ter alguns sintomas suspeitos, tipo, comecei a ter umas cólicas, comecei a ter algumas espinhas, eu já tô com bastante espinha, gente, minha pele tá bem oleosa. E eu até pensei, ah, de repente é porque eu vou menstruar, né. E um sintoma que eu achei muito que me, né, opa, deu aqui, opa, eu comecei a ter vontade de fazer xixi durante a noite, coisa que normalmente eu nunca tenho, só na gravidez mesmo. E o que mais? Eu lembro que eu tive enxaqueca, assim, com pouco intervalo, né, enxaquecas seguidas, assim, o que mais? Teve também, acho que foi mês passado que nasceu um dos dentes de cima da Helena, ela tá com três dentes, os dois de baixo aqui e só um em cima. E aconteceu de meu peito ficar bem doído, assim, enquanto ela mamava. Aí eu pensava, ah, deve ser do dente. Mas depois eu percebi que pode ter sido por causa do início dessa gestação também. O que mais que eu tive? Tive as cólicas que eu falei, a vontade de fazer xixi. E aí a gente viajou de férias, né, a gente passou uma semana, né, uns 10 dias na casa do meu pai lá no Rio Grande do Sul. Ai, choninho, poupé. E aí, quando a gente voltou, em seguida teve o aniversário do meu marido, que foi numa segunda-feira, né, dia 31 de julho. E aí a gente, eu não sei o que aconteceu, aquele dia a Helena tava meio chatinha, assim, e eu não lembro direito o que aconteceu, que eu não consegui fazer almoço. Aí a gente foi almoçar fora. E aí, à tarde, eu comecei a me sentir um pouco enjoada, assim. Eu comentei com o meu marido, daí ele falou que também tava se sentindo um pouco enjoado, talvez. Aí ele me falou, ah, alguma coisa que a gente comeu. Ah, e eu lembro também que antes disso, antes do dia do aniversário dele, eu achei que a minha barriga tava um pouquinho inchada. Eu até mostrei pra ele. Tudo que eu vou sentindo, que eu acho que é sintoma de gravidez, igual na gravidez da Helena, eu vou conversando com o marido, né. Olha, eu tô sentindo tal coisa. Ai, 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 eu tô sentindo tal coisa. E aí eu falei pra ele, olha aqui, tu não acha que minha barriga tá meio inchada? Olha só, não sei o que. Aí ele olhou e falou assim, é, talvez, mas não sei, né. Ele nunca dá bola, né. Nunca confio. Aí, beleza, né. Achei que o enjoo era de alguma coisa que a gente tinha comido, que a gente almoçou fora. Eita. Só que na terça-feira, eu acordei e tava com aquele enjoo de novo. Deixa eu colocar mais o desenho do Dr. Eduardo aqui. Ai, eu falei pro meu marido, ai, não, amor, tu vai lá na farmácia, compra um enjoo pra mim. E já compra um teste que eu faço de uma vez, né. Se o enjoo não resolver, eu faço o teste. Ai, ele foi, comprou, ai, chegou em casa e eu tomei o enjoo e até me aliviou. Ai. Até me aliviou-se, eu pensei, ai, acho que é só alguma coisa no estômago, né. Não tô grávida. Fui fazer o teste, gente. Era meio-dia, meu marido já tava na mesa almoçando. Ai, coloquei a tirinha na urina e tal. Fui deixar a tirinha deitada, assim, né, pro líquido espalhar. Meu Deus, gente, o líquido nem tinha terminado de subir todo. E o risquinho do positivo apareceu antes da listra de teste. Ai, eu só, ai, meu Deus, ai, meu Deus. E saí do banheiro, cheguei com a tirinha pra ele, ó, pro meu marido, né. Ó, amor, teu presente de aniversário, que isso foi um dia depois do aniversário dele. Ai, ele me desabeia chorada, ele me abraçou, ai, já veio beijar a barriga, e deu a benção, e deu as boas-vindas, não sei o quê. E, meu, é aquele mix de sentimentos, né. A gente fica feliz, é uma nova vida, é mais um filhinho querido. Mas, ao mesmo tempo, vem a preocupação, vem o medo, vem insegurança, vem tudo junto, assim. Vem uma enxurrada de coisa, né, na cabeça. E aí, eu passei muito, muito, muito mal nos primeiros dias. Acho que, não faz nem uma semana, foi, o que é, hoje é dia 11. Aí, eu também, faz uns 10 dias, então, que eu descobri a gravidez. E teve uns dias que eu passei muito mal. E daí, eu ficava pensando, ah, eu tenho que gravar o vídeo, eu tenho que gravar o vídeo. Gente, não consegui, eu fiquei moribunda, gente. Só que eu ia ficar deitada, igual na gestação da Helena, porque eu fiquei, nossa, da Helena, eu fiquei dois meses, assim, né. Achando que eu ia morrer. E aí, graças a Deus, não sei se foi milagre, eu não sei se foi o tanto que eu rezei pedindo pra me aliviar. Não sei se foi o remédio que me receitaram, que aí eu tomei. Gente, eu tomei uma vez o remédio e passou. Porque o meu problema aqui não é muito enjoo, não é uma sensação de enjoo, eu não tenho vômito. É uma dor terrível no estômago. Parece, assim, que eu tô com uma pedra, o meu estômago fica borbulhando, é um negócio horrível. A única coisa que tava aliviando era eu ficar deitada de barriga pra baixo, aí eu conseguia suportar um pouco melhor. Fora, gente, nossa, eu não conseguia fazer nada, tava difícil, tava tudo difícil, gente. Aí eu não tinha mesmo como gravar, mas graças a Deus agora já faz uns 3, 4 dias que eu tô muito bem. Não tô mais tomando remédio. Só algumas coisinhas naturais, assim, pra ajudar. Eu tô também cuidando pra comer com maior frequência, né, deixar menos intervalo entre uma refeição e outra. Vou beliscando alguma coisinha. Mas, enfim, gente, esse vídeo já tá muito grande. Eu vou deixar vocês por aqui. E agora tá tudo atualizado. Se eu lembrar de alguma coisa, no próximo vídeo eu conto pra vocês. Ah, lembrei. Eu vou aproveitar. Eu lembro que alguém também tinha me pedido pra comentar um pouco sobre o meu peso, né, depois que a Helena nasceu. Porque, realmente, eu consegui... Eu não emagreci demais, né, porque na vez do Theo, por exemplo, eu tinha ganho 17 quilos, né, na gravidez dele. E quando ele fez um aninho, eu tinha perdido 27. Então, eu tinha perdido, né, 10 quilos a mais do que eu tinha ganhado na gravidez. E da Helena, não. Eu pesava 75 quilos quando engravidei dela. E agora que ela tava com 10, 11 meses, eu tava de volta nos 75. E daí agora eu vou engordar de novo, né, gente? Mas tudo bem, depois a gente emagrece. Só que, assim, foi totalmente mérito da amamentação e muito pouco de eu cuidar a quantidade de comida. Porque as gordices, eu não abro mão. Volta e meia eu acabo comendo gordice. Controlo a alimentação normal, assim, da semana, por exemplo. Porque eu cuido pra eles comerem coisas saudáveis, né. Então, a gente come bem até. Mas não faço nada de exercício, além da correria do dia a dia, né, com as duas crianças. Mas é isso, assim. Agora eu ainda tô nos 75 quilos e pouquinho. Porque nessa semana que eu enjoei muito, eu perdi quase um quilo. Eu tava com quase 76 quando eu voltei das férias. Aí não sei se é porque eu comi muita coisa lá. Ou se eu já tava ganhando peso por causa da gravidez e não sabia. Mas eu tive já a primeira consulta do pré-natal essa semana. E deu 75 quilos e 100. Então, é isso que eu tô pesando. Só emagreci o que tinha ganhado na gestação dela mesmo. Quer ir no chão, filha? Tá bom, pessoal. Então, espero que tenha sanado todas as dúvidas e curiosidades de vocês, por enquanto, nesse vídeo. E eu vou postar ele direto do celular, tá? Como eu falei no começo. E agora, conforme eu for fazendo as coisas da festinha da Helena, eu vou postando os tutoriais pra vocês também, tá bom? Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.